Olá amigos do canal Marco Antenas, muito obrigado por você que está acessando a internet para assistir o nosso canal, as nossas instruções, espero que esteja ajudando todo mundo, a gente procura ensinar e ajudar, passar um pouco do conhecimento que a gente tem para vocês, estamos vendendo o curso agora pelo Gmail, o PayDrive que vai tudo pelo vídeo, vai tudo pelo Gmail, fica mais barato para você, mandando a postilha em PDF, entre em contato com a gente, a gente manda para vocês, ok? Hoje eu vim aqui falar do Media Box B3, que muita gente está tendo dificuldade nas configurações dele e como abrir os canais em uma antena de menor tamanho, então devido ao tamanho da antena, este aparelho aqui, ele tem uma certa configuração correta para ser feita, para que você tenha um bom ganho na antena, para se ter um bom ganho, você tem que adicionar, você tem que trocar de preferência o LNBF, que nós já vamos mostrar aí, ok? É este aparelhinho aqui, da Century, está vendo? É o B3, ele é completo, está vendo? Ele entra aqui, satélite e aqui antena terrestre, digital HTL, além dele ser um receptor de satélite, ele é um conversor de HD terrestre também, ok? Então você pode ter os dois sinais aqui, banda C, satélite e antena terrestre. A antena terrestre funciona da seguinte forma, ó, vejam bem, você está com a antena de OHF aqui, correto? Antena de OHF, terrestre, a frequência da antena terrestre, gente, é de 50 a 900 MHz, tá? Grava bem isso aí. E o satélite, que é o satélite que está lá em cima, 36 mil quilômetros, está vendo o satélite ali, ó? Está a 36 mil quilômetros de distância, aonde a frequência do satélite, que é banda C, banda KU, banda KA e banda X, aqui, a frequência usada por essas bandas é de 900 a 2050 MHz. Satélite é essa a frequência, terrestre é essa a frequência, ok? Então veja bem, para você que tem uma antena pequena, como esta, de 1,5 m, e você vai instalar um media box. O que está acontecendo? Muita gente está tendo dificuldade para fazer as configurações. Então nós vamos mostrar agora, nós vamos fazer vários vídeos, para que o vídeo não fique longo e muito cansativo. Então você pode assistir um vídeo hoje, outro dia assistir outro, e você vê aos poucos. Tanto é que eu vejo as TPs, como é que eu vejo as frequências e as TPs de cada satélite. É o que vocês vão ver aí agora, vocês vão ver o vídeo aí do meu telhado, aonde estão as antenas apontadas para o satélite e meu kit carona, ok? Vocês vão ver agora aí. Bom, está aí amigos, ó. Essa é minha antena banda C, tem 2,20 m. O ideal é maior até, se for possível. Aqui eu tenho o kit carona já montado, ó. Este do meio aí, eu já mostrei nos outros vídeos, vamos dar um repasse. O do meio aqui, ó. Este está para o Style One C2, banda C, 70W. E aqui está o KU, também, 70W, mas KU. Aqui é banda C e KU. Numa LNBF eu juntei os dois, ok? Neste outro aqui está o Star One C1, que está usando como kit carona, entrando na chave de sec. E aqui está o C3. Então vamos lá, ó. C1, C2 e C3, ok? 70W, banda C, 70W, banda KU. Nesta antena eu estou com quatro kit caronas, beleza? Está aí. E ali os cabos descem. Vocês estão vendo. Desce os quatro cabinhos lá, ó. E vai para a chave de sec da marca Vision Tech Nacional 2.2, ok? Está aí o kit carona, certo? E aqui está as antenas banda KU que eu tenho no meu telhado. Esta está para o 61W. Vocês estão vendo aí, ó. 61W, aquela para o 63, essa aqui invertida para o 107, essa aqui para o 70W, banda KU, de 90 centímetros, certo? Esta outra aqui está para o 58, esta outra aqui está para o 43W. Essas últimas duas aqui está para o IspaSat 30W e essa para o 22W, que é o 64W, beleza? E aqui a minha assinatura que eu tenho, que é o da Oi, que é o 40.5W, certo? Está aí eu mando todos os sinais que vocês estão vendo aí, beleza, gente? Assim eu faço, eu tenho mais de 500 canais abertos aí, free. Combinado? Você pode usar a chave de sec e colocar até oito satélites no seu aparelho, sendo digital HD DVB-S2. E aqui a minha antena terrestre com o boost ali, 40 dB. E o meu aumento de altura aí, certo? Da onde vem o salário do São Gabriel, lá de Campinas, beleza? Vamos dar continuidade no vídeo. E dando continuidade agora aqui, nós estamos aqui embaixo. Então nós vamos fazer o quê? Antes, vou dar um recadinho aí, gente. Vamos mandar os abraços aí para todo mundo. Vamos passear pelo Brasil. Vamos mandar um abraço aí para o Tenente Coronel Fabrício, lá da Praia Grande. Um grande abraço. Ao Professor Neto de João Tocantins. Ao José Jaque e toda a galera lá de Patos, Paraíba. Ao Djalma de São Bernardo do Campo. Ao Antônio Ribeiro que mora em Vista Alegre, Salvador, Bahia. Ao Hilário Soares de Montes Claros, Minas Gerais. Ao Marcos... Na verdade, esse aqui, ele tem um canal. É o Versus Perfect. É um canal lá que fala sobre instalações, algumas configurações de decodificadores. Versus Perfect. Se inscreve nesse canal aí, gente. Ao Antônio, Supervisor da Sky de Manaus, Amazonas. Ao Samuel Alves de Tobias Barretos, no Sergipe. Ao Carlos Oliveira de Paracaju, Ceará. Ao Victor Adrian de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ao Antônio Santana de Jacobina, Bahia. Já falei muitas vezes dele. Está aí, Antônio. Um abraço. Ao Matos Ferreira de Itapajé, Ceará. Ao Valdir de Mococa, São Paulo. Ao canal Brec 2. É o Marco Antenas. É o Marco Antenas. Marcos. Antenas do Rio de Janeiro, capital. Brec 2. Ele tem um canal. Então se inscreve lá também, gente. Ao Fernando de Jacutinga, Minas Gerais. Ao Alexandre, o Gu de Santa Cruz, no Rio. Ao Vilmar e seus filhos. Está aí as fotos aparecendo. A Miriam, a Jade, o Miguel. Eles são de Itaim Paulista, aqui de São Paulo. Ao Marco Souza, meu charal. Meu charal que está em Boston, em Macha Schuster, nos Estados Unidos. Ao Alaor Mendes, que é lá do Paraguai. De Paranavaí, Paraná. E ao José Carlos de Campinas. Essa foto que você está vendo aí. Encontrei com ele numa loja. Ele veio lá, me conheceu, me deu um abraço. Está aí o abraço. Está aí o Marco, tá? Ao José Carlos. Gente, você tem uma antena de um metro e meio. Ok? Você vai instalar o Media Box. Uma antena pequena. A frequência que começa em 3.700. Acaba ficando inferior. Então o que você acontece? Você vai precisar de um LNBF desse. Inclusive da Century. Super digital. Olha a frequência dele. É 3.6 a 4.2 MHz. Ele dá um ganho. Ele abre uma margem maior. Que a antena pequena não abre. Para que você tenha uma configuração melhor no seu receptor da centro. Este aparelho aqui, ó. Eu tenho para vendas tanto multiponto quanto monoponto. Olha o kit carona já montadinho, ó. Bonitinho. Nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar ele aqui para o Star Wars C2. E aqui nós vamos colocar o Star Wars C3. Para a gente abrir maior número de canais na grade desses aparelhos aqui. Ok? Você viu? Você já viu aí como é que está o meu kit carona. Veja a diferença do LNB normal. Olha lá, ó. Ele é 3.7 MHz a 4.2 GHz. Entendeu? Estou falando errado aí. Aqui é GHz. 3.7 MHz a 4.2 GHz. Diferente desse aqui, ó. 3.6 GHz a 4.2 GHz. Este aqui abre uma margem maior de frequência. Aqui uma margem menor. Certo? Este aqui e este aqui eu tenho já montadinho. Já está calculado. Eu envio para qualquer lugar do Brasil. Vocês vão encomendar comigo. Ok? Gente, isso aqui a gente vai configurar agora na chave de sec. Está vendo? Eu vou colocar aqui dois bandas C. Que é aqui o kit carona. Dois bandas C aqui. E vou colocar dois bandas KU. Que é o LNBF KU. Que eu vou pôr aqui e vou abrir uma margem de canais free. E eu vou chegar perto aí de mais de 600 canais abertos. Inclusive canais para você que tem conhecimento de satélites. E alguém que é de outro país vem te procurar. E você quer abrir um número maior de canais do país que essa pessoa mora. Veio, por exemplo. E quer pegar canal. Então basta você estudar o satélite. E você vai ter... Você vai oferecer isso para o seu cliente. Ok? Veja bem. Eu vou sair aqui, ó. Vou ligar na chave de sec. Eu vou ligar quatro satélites. Certo? Quatro satélites. E vou sair um só. E se porventura eu venha ter mais receptor. Depois da chave de sec. Eu usei LNBF multiponto. Correto? Aí eu vou usar divisor. Se eu usar LNBF monoponto. Aí eu vou usar direto da chave de sec para os receptores. Se eu for usar mais de um receptor. Eu vou usar, ó. Divisor. Olha a frequência do divisor aqui, ó. De 50 a 2400 MHz. Lembra que eu mostrei aí no começo do vídeo as antenas? Eu não posso usar esse divisor aqui, ó. Cinco para mil MHz. Esse aqui é só para antena terrestre. Não posso usar. Esse aqui, ó. De 900 a 2050 é só para satélites. Também não posso usar. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um desse aqui. Que fique bem claro isso aqui para dividir os pontos, certo? E para você ter um ganho melhor aí. Para você quiser fazer uma coletiva com esse aparelho aqui com o rack. Você vai usar o medidor de campo da EletroStamp. Isso aqui tem na TVX para vender. Esse aqui, para quem trabalha com satélites e rack coletiva. Você vai trabalhar em cima de cada andar. Ou distribuindo em cada TV que você for distribuir. Você vai descobrir o nível de sinal que está chegando ali, ok? Esse é o melhor medidor de campo para sistema de rack coletivo. Você vai trabalhar com ele. Isso você tem na TVX, ok? Também na TVX tem chave de sec e tem os LNBF. A TVX está correndo atrás desse aqui, o LNBF Superdigital. Ainda não tem lá. Caso você procure, venha encontrar comigo. Futuramente na TVX vai ter também. Lembrando, gente. Curso da Oi. Vai ser agora, no final do mês. Quem quiser, se inscreve lá. Venha ser o instalador da Oi TV. Vai ser representante pelas lojas TVX. Vê lá com a Débora e com o Diogo. Beleza? Esse aí é a apresentação do material que nós vamos fazer. Agora nós vamos para a instalação da antena para o vídeo 2. Nós vamos instalar aqui essa antena para o Starvan C2. E vamos mostrar o kit carona funcionando. Nós vamos apontar aqui essa antena. Então essas duas peças aqui eu tenho para venda. Nós vamos mandar para vocês aí, quem quiser comprar. Agora nós vamos montar lá fora. Vou colocar essa antena. Não é aconselhável usar essa antena de 1,5m. Eu estou fazendo, né? Porque eu ganho a menor. Mas para vocês, você pegar uma antena maior, de preferência de 2m para cima. Combinado? Já deixo o recado aí. Já estou falando e tem gente que pergunta. Ô Marco, eu estou com uma antena de 1,5m, será que dá certo? Não, não dá certo. Você vai melhorar aqui, um pouco ganha. Mas a antena de maior tamanho melhora o ganho. Combinado? Agora vamos para o vídeo 2, na montagem da antena e a montagem do LNBF. O vídeo 3 vai ser a configuração do aparelho. Ok? Muito obrigado por enquanto. Não esquece de dar o joinha aí. Se inscreve lá na TV, que está o telefone aí no final do vídeo. Se inscreve na TV, que faz o curso da Oi com a gente lá. Vai ser no final do mês de janeiro ou comecinho de fevereiro. Estou indo lá semana que vem para a gente marcar a data. Nós estamos vendo o número de pessoas aí. Beleza? Muito obrigado. Vamos para o vídeo 2. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho